Item 11, processos 48.550.93.2011.15. Recurso administrativo interposto pela Companhia de Transmissão de Energia Elétrica Paulista em face do Auto de Infração nº 82 de 2012, lavrado pela SFE, que trata da fiscalização na subestação Milton Fornazar e das causas e ocorrências do dia 18 de julho de 2011. Diretor relator, doutor Romeu D. Zé Tiofino. Em 25 de abril de 2012, lavrou-se o Auto de Infração nº 82 de 2012, SFE, contra a Companhia de Transmissão de Energia Elétrica Paulista, SACTEP, com multa de R$ 1.250.000,00. Isso corresponde a 0,00603% de seu faturamento anual, em fiscalização da subestação Milton Farnasaro e das causas e ocorrências do dia 28 de julho de 2011, com origem no seu setor de 88 KV, que acarretou no desligamento de aproximadamente 870 MW de energia da Eletropal. As não conformidades encontram-se abaixo resumidas. Então, foram quatro não conformidades que resultou nessa multa. A N2 diz respeito à indevida disponibilidade de transformador TR3 após a ocorrência de desligamento, sem antes realizarem-se todas as verificações, manobras e tratativas necessárias ao procedimento padrão. Essa não conformidade contribui com R$ 402.000,00,00, para essa multa de R$ 1.250.000,00. A N3, que é não conformidade, respeito à realização de manobra não normatizada no manual de operação para transferência de conexão de transformador de uma barra em condições defeituosas para outra que estivesse em condições normais de operação. Essa resultou em uma multa de R$ 308.000,00, pouco mais que isso. N4, que é dificuldades causadas em decorrência de gravações de voz corrompidas, armazenadas indevidamente pela autuada. Isso é uma multa de R$ 215.000,00. E, por último, a N5, que diz respeito à perda de supervisão da subestação sem ter se disponibilizado adequadamente as informações de estados e medidas dos seus equipamentos após a ocorrência, dificultando o seu processo de recomposição. Isso levou a uma multa de R$ 323.000,00. Em 25 de abril de 2012, recorreu-se dessa decisão em síntese pelos seguintes argumentos. Alega, então, a CETEP que sustenta-se suposta ausência de fundamentação para aplicação das penalidades e nulidade processual por falta de motivação. E alega-se que não houve adequada narrativa dos fatos que culminaram na autuação, ferindo a ampla defesa e o contraditório. Sugere-se que teria faltado a análise dos argumentos de defesa e não estariam detalhados os procedimentos de rede não atendidos. Prossega, CETEP alegando que, além das justificativas técnicas, a concessionária também diz que não teria negligenciado os procedimentos adotados para a recomposição da subestação, a qual é blindada, não sendo possível a identificação visual de eventuais problemas internos. E defende que suas manobras na transferência de equipamentos foram adequadas. Acrescenta que não haveria citação dos procedimentos de rede que disciplinassem o uso do sistema de gravação de voz e nos centros de operação, sendo indevido seu enquadramento. Destaca que a perda de supervisão não foi decorrente da falha na unidade terminal remota, o TR da SE Milton Famasaro, e a falha ocorrida no operador não prejudicou o processo de recomposição. E, por último, alega que haveria, no seu ponto de vista, falha de dosimetria e não se justificaria a gravidade das infrações, violando-se o princípio da proporcionalidade. Em 23 de agosto de 2012, a SFE manteve a multa no âmbito do juiz de reconsideração. Em 3 de setembro de 2012, o processo foi amedistribuído. Em 10 de abril de 2013, por meio do parecer 184-2011, a Procuradoria-Geral recomendou o conhecimento e, no mérito, manutenção da decisão da SFE. A Procuradoria se pronunciou, por meio do parecer número 184-2013, no sentido do conhecimento e do desprovimento do recurso. No mérito, a Procuradoria considerou que a CETEP não negou a ocorrência das não conformidades demonstradas pela SFE, limitando-se a tentar explicar que as anomalias em seus equipamentos não são capazes de causar prejuízo à prestação de serviços de transmissão. As razões recursais não descaracterizam as condutas tipificadas na ação de fiscalização, pela deficiência nos procedimentos adotados na Milton Farnasaro, na forma relatada, o que caracteriza a inadequação do serviço prestado. Se a recorrente alega genericamente que faltou motivação para aplicação do auto de infração, o argumento não é vado, já que o relatório de fiscalização descreveu todos os aspectos técnicos examinados e as impropriedades apuradas, com ênfase no desligamento de carga. Inclusive, sua dimensão e consequências levaram a SFE a conduzir diligências numa extensa ação de fiscalização, a qual apontou provas e indicou os dispositivos transgredidos de forma objetiva. Para tanto, a SFE instruiu o auto de infração com evidência de erros nos procedimentos adotados para a recomposição da subestação, não sendo necessário, por menorizar a exposição de motivo, todos os procedimentos de rede relacionados com as não conformidades. Isso significa dizer que é genérica a negativa das não conformidades. Mesmo que a sua gestão seja diligente, como se sustenta, houve a comprovação pela SFE, de forma explícita e detalhada, na inobservância aos requisitos regulatórios com o respectivo enquadramento. Por exemplo, cabe citar questões operacionais afetas às manobras de operação e, nesse ponto, não se negou à inflação, mas se alegou dificuldades não comprovadas. Essas impropriedades envolvem riscos reais e potenciais que não precisavam plenamente se materializar para justificar a penalidade, mas que efetivamente geraram enormes transtornos no Estado de São Paulo, comunicadas à ANEL pelo secretário de Energia do Estado de São Paulo, entre outros tipos de reclamações procedentes. Ademais, não se pode aceitar o simples argumento de falta de base nos procedimentos de rede para exigir as gravações de voz do sistema de operação. Quando a fiscalização indicou que as falhas e partes corrompidas dificultaram a ação dos fiscais e a PGE atestou a obrigação de disponibilização desse meio de registro. No que tange aos problemas de comunicação, ficou claro que não bastam os links de comunicação ativos e deve-se garantir, além da qualidade, a disponibilidade das informações à ONS. Por isso, acompanho o entendimento da PGE de que é indevida a alegação de defesa desse ponto. Por fim, acolho as razões jurídicas da PGE para refutar as alegadas nulidades e o suposto excesso de dosimetria. Primeiro, porque a dimensão do atendimento da subestação fiscalizada envolve grande escala e sistemas de proteção precários geram enormes efeitos potenciais. Segundo, porque a SFR utilizou padrões consolidados de dosimetria, todos motivados. Passa, então, a decisão. Diante dessa análise, considerando o que consta do processo, voto por conhecer e negar provimento ao recurso administrativo interposto pela CETEP em face do auto de infração 82-2012, lavrado pela SFE, mantendo a multa de R$ 1.250.336,26, a qual deverá ser recolhida com os acréscimos legais. Eu voto em discussão. Em votação. Voto com o relator. Também em voto com o relator. Também em voto com o relator. Então, eu proclamo que a diretoria decidiu por conhecer e negar provimento ao recurso administrativo interposto pela CETEP em face do auto de infração 82, lavrado pela SFE, mantendo a multa de R$ 1.250.336,26. Próximo item.